Galera Você vai comer? Deixa eu ver aí Se a gente come Papai comeu muito isso quando é pequeno Lembra que eu comia? Dá Sofia para comer se ela come Sente só o gosto Não engole a semente não O moleque comia muito isso aqui Meu moleque gosta pra caralho Os frutos Esse é o nome desse trem não, alguém sabe Pai mostra ele aí Pai aqui Aqui ó Vai ser aqui o rei do estilo Não vai ficar por causa dos outros não Marcador Vai ficar por causa dos outros Papai